um desafio crime de dinheiro sujo está aqui no de hoje fazer um uma parte do contrato do jeb é o único que está liberado aqui para mim eu aproveito e mostro para vocês onde está o capitale que o willy vai pegar lá eu acho que é um pouco Tchau, tchau. Tchau. É bom colocar uma carne amarela no tônico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 é que isso aí e 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 assumiu o cara e aqui ó e nesse aqui ou um outro e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. É isso aí pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito no trabalho da gente. Vamos ver se a gente consegue chegar a 300 inscritos até o final do ano. Com a ajuda de vocês e a graça de Deus a gente vai conseguir esse intuito aí. Quando vocês forem fazer, espera os últimos minutos para extrair o máximo de ouro possível. E aí? E aí? Valeu! E aí? 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 E aí?